Então, eu sempre fui um fã de lutas e gostava muito dessa parte de jornalismo também. Eu acompanhava o Marcelo Alonso desde que ele trabalhava na Tatame, lá para 1995. Eu já acompanhava o trabalho dele, acompanhava os eventos, UFC, Pride, tudo. E em 2001, resolvi criar o PVT, o Portal do Vale Tudo. A ideia iniciar era ser um fórum de discussões, porque na época não tinha nada dessa maneira aqui no Brasil, para o Vale Tudo, para o MMA. E assim foi que entrou no ar, o Portal do Vale Tudo, dia 14 de julho de 2001. Então, começamos a cobrir eventos também, alguns anos depois, foi aí que eu conheci o Marcelo pessoalmente. Acompanhamos aí toda a história do Pride, acompanhamos muita coisa de UFC. O fórum foi crescendo, os fãs viram que tinha um lugar muito legal para bater papo, para discutir lutas. Se tornou uma verdadeira praça de debates, como a gente costuma dizer, de MMA. Até que em 2009, nós conversamos, decidimos fazer essa parceria, a gente se tornar sócios e implementar várias novidades aí no PVT. Tem a revista virtual, a gente deu um pouco de mais ênfase ainda para a parte de jornalismo, produção de notícias. A gente criou uma redação aqui no Rio de Janeiro. Então, desses três anos para cá, o PVT deu um salto enorme aí de qualidade e audiência ainda mais. É, eu? Então, isso que ele estava contando, eu já trabalhava há muito tempo na Tatame. E aquela coisa, a vida é feita de novos desafios. O Gleidson já era um amigo, já admirava muito o trabalho do PVT, do Gleidson. Já me impressionava o fato de ser a maior praça de debate nacional. O lugar que está todo mundo ali, debatendo em alto nível, isso que mais me impressionava. E a gente conversando, pintou a ideia de a gente se associar. Eu já estava insatisfeito na Tatame. Quer dizer, não, insatisfeito, já tinha, digamos assim, já tinha passado a minha etapa. Eu acho que eu já tinha feito tudo que eu não tinha para onde crescer. E sempre quis ser dono do meu negócio. E essa possibilidade de me associar ao Gleidson, que é uma pessoa que eu confio, honesta e que eu não acredito muito em sociedade. Mas no nosso caso, eu sabia que daria certo por conhecer o caráter dele. Falei, pô, vai ser um troço legal. A gente gosta da mesma coisa, é apaixonado por MMA. E todo mundo da luta está ali dentro. Quer dizer, é só a gente fazer o troço com amor, né, dedicação. Que vai ser um veículo que eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Já dava certo, né. A gente só ia implementar algumas coisas, em termos de banner e tal. E assim foi. Fizemos uma revista virtual em português e inglês. Com a ajuda do Calais, fizemos a rádio PVT. Implementamos o vídeo, o Portal TV. Atraímos toda a clientela do meio, né, com valores bem interessantes. Conseguimos atrair os principais anunciantes do meio. E o PVT, graças a Deus, hoje em dia vai de vento em popo. Aí a gente está amarradão. É, hoje o PVT, na verdade, é uma equipe, né. Eu e o Gleidson, a gente coordena o trabalho e trabalha também. A gente escreve notícias. Tem dois caras que são de frente hoje em dia na equipe, que é o Alain e o Léo, né. Que são os nossos parceiros jornalistas aí que estão de frente direto, né. O Alain Oliveira e o Léo Fabre. E tem o Neto também, que é, pô, meu amigo de infância, um cara que está com a gente na parte comercial, né. E basicamente, assim, o nosso escritório, a gente vai lá, todo dia de tarde a gente se encontra, né, arredonda os ponteiros. Tem, pô, a gente trabalha com praticamente todos os clientes do mercado. Tem vários que parece que não, mas ali dentro tem muito pepino surgindo. Tem que trocar a banha, a gente tem que cuidar da parte comercial da coisa. A gente tem que discutir editorialmente com os estagiários, sugerir pautas, entendeu. A parte de Twitter, Facebook, tudo isso a gente faz. Vídeo, produção de vídeo, cobertura de evento. Então é como uma redação normal. O PVT é como uma redação normal, como qualquer outra, né. E o Léo e o Alain vão lá. Eles não vão diariamente lá. Eles trabalham home office. Mas de vez em quando eles vão semanalmente, quinzenalmente, eles vão lá pra gente discutir a pauta da PVT-MEG. Em suma, é uma redação como outra qualquer.